Hoje vamos falar de um dos discos mais injustiçados na discografia do Black Sabbath. Não porque ele é ruim, pelo contrário, ele é bom e talvez muita gente não está preparada para essa conversa. O Born Again de 1983 não deve ser lembrado apenas por ter uma capa horrível, que é totalmente verdade, mas também por ser um ótimo disco. Mas antes de a gente contar desse disco esquecido do Black Sabbath, quero indicar mais uma banda do nosso rock de cada dia, e no caso é a Alan Kay. Alan Kay é uma banda paulistana muito promissora no cenário musical, formada em 2009, teve maior visibilidade e reconhecimento após ganhar um concurso de Gears Rock promovido pela rádio Kiz FM, consagrando-se campeã em meio a quase 10 mil bandas escritas. Então já sabe né, se curtiu, dá um confere nas suas redes sociais, videoclipes no YouTube e material espalhado pelas plataformas de streams, vou deixar linkado no primeiro comentário fixado para facilitar a vida. E lembre-se, apoie o cenário underground, é nele que o rock vive e sobrevive. Bom, agora sim, chega de enrolar, prepare o santo graal e fique com a locução de Douglas Pinheiro em mais um vídeo do quadro Descomentando. Salve, salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando. E hoje vamos descomentar o polêmico disco Born Again de 1983 do Black Sabbath. No ano de 1982, após o lançamento do disco ao vivo Live Evil, Ronnie James Dill e Vini Apsi deixam a banda, para o Dill dar início a sua carreira solo. Tony Iommi e Gise Butler acabam ficando sozinhos, mas eles dão continuidade ao Black Sabbath. Bill War, baterista original da banda, acaba retornando para o seu posto de baterista e o que faltava agora era um vocalista. Foi cogitado para entrar no Black Sabbath, David Coverday, Nick Mod do Samson e até mesmo John Vilton, que foi vocalista do Ira Hippie e do Lúcifes Friends. Porém, no final das contas, o escolhido foi Ianguila. Sim, o Ianguila que fez parte do de Purple e que naquela época estava seguindo carreira solo, porém sua carreira solo estava em hiato, já que o mesmo estava sofrendo com problemas em suas cordas vocais e teve que fazer uma cirurgia para poder corrigir problemas em suas cordas vocais. Sendo assim, Ianguila estava fora dos palcos, fora de cena. Mas Tony Iommi convidou Ianguila para tomar uma cachaça, para tomar um porre. E foi nesse porre que veio o convite e o Ianguila, bêbado sobre o efeito de álcool, aceitou o convite para ser o novo vocalista do Black Sabbath. Porém, o Ianguila acabou voltando para casa, sendo carregado pelo Tony Iommi e no dia seguinte ele não lembrava absolutamente de nada. Porém, ele tinha aceitado a vaga para ser o novo vocalista do Black Sabbath e o Ianguila resolveu cumprir a sua palavra, mesmo sobre o efeito de álcool. E no ano de 1983 é lançado e gravado o álbum Born Again. A capa do Born Again foi um presente que Ozzy Osbourne deu para o Black Sabbath. Sim, a capa de Born Again seria usada em um dos discos solos de Ozzy. Mas Ozzy achou tão horrível a capa que ele resolveu pagar uma nota para que essa capa se nasce a capa de um dos discos do Black Sabbath. Porque quando as pessoas olhassem para esta capa, eles iriam se assustar e não iriam comprar o disco. Realmente, a capa de Born Again é terrível, é espantoso. O próprio Ianguila odeia essa capa. Reza a lenda que quando ele recebeu um lote de discos do Born Again e que ele viu a capa, ele jogou o lote de discos no lixo. Ele achou aquilo horrível. O Born Again, para quem viveu a época em 1983, sem sombra de dúvida, acabou achando um dos discos mais fracos do Black Sabbath, principalmente em termos de produção. Se a gente for comparar tudo que o Black Sabbath lançou do The Mobile Rules para trás, realmente o Born Again deixa sim a desejar. Porém, foi nesse disco que o Ianguila detonou os seus vocais. Isso mesmo, um disco realmente muito bom, onde o Ianguila foi metal do início ao fim, principalmente usando e abusando de seus gritos. Já a turnê de Born Again durou de 1983 a 1984. E o curioso era ver o Ianguila cantando as músicas da fase Ozzy e Jill. Sim, canções como Black Sabbath, Warpix, Iron Man e até mesmo Heaven The Hell fizeram parte do repertório da turnê do Born Again. O ponto negativo é que a música de abertura, True Shad, que ganhou até videoclipe, não foi executada em nenhum dos shows da turnê do Born Again. E o Ianguila alega que não tinha voz suficiente para cantar essa música ao vivo, que ele tinha sérias dificuldades devido aos problemas que ele enfrentou ali nas suas cordas marcais, que havia sido operada há pouco tempo. E o disco trouxe outras músicas bem interessantes, como Disturbed Peace, Zero The Hero, E a faixa título, a Palada Porn Again, são só alguns dos destaques desse disco. Disco muito querido pelos fãs brasileiros, muitos consideram como um dos melhores discos do Black Sabbath. Um disco curioso que infelizmente só ficou nesse disco mesmo, porque no ano de 1984 o Ianguila deixa o Black Sabbath para voltar para o Deep Purple. Então sim, ele voltou para o Deep Purple em 1984, reunido ali com a formação clássica do Purple, lançou aquele clássico Perfect Strangers, e o Black Sabbath, com a saída do Ianguila, teve que encerrar as atividades, e no ano de 1985, o Tony Hayomi daria início à sua carreira solo, que no final das contas o disco teve que ser lançado sobre o nome Black Sabbath, que foi o álbum Seven Star de 1986. Fica aqui a nossa homenagem a esse grande disco, Born Again, polêmico, que muita gente criticou, que muita gente odiou, porém foi um disco que envelheceu bem. Sim, Born Again é um álbum que naquela época foi considerado um disco fraquíssimo, terrível, horrível, mas que ganhou uma legião de fãs e defensores. Muita gente coloca o Born Again como top 5 do Black Sabbath, top 3, enfim, considera um dos melhores discos da banda. Vale a pena escutar os bootlegs que foram realizados. No decorrer dos anos de 83 e 84, tem bootlegs bem interessantes. Há uma versão demo do álbum, que tem uma música inédita chamada The Fallen, que é uma música bem bacana, uma pena que ela não entrou para o álbum. E há a versão remaster, em CD duplo, onde eles trazem essa faixa inédita The Fallen, e mais algumas canções ao vivo, que ficou bem interessante. Vale a pena adquirir o material paralelo do Born Again, as demos, os bootlegs, enfim. Fazer a Anguila no Black Sabbath é curioso, é interessante, e ele mandava bem sim nas músicas do Dio e do Ozzy. Ah, e um detalhe, a faixa Smoke and the Water, clássica do Deep Purple, fez parte de todos os shows do Black Sabbath durante a turnê do Born Again. Smoke and the Worker era a faixa de encerramento. E vocês, diga para nós aqui nos comentários qual o próximo disco que devemos descomentar aqui no quadro Descomentando do canal Vlog Rock. Aqui é Douglas Pinheiro se despedindo e pedindo para vocês darem um like, comentar o vídeo, Dá um joinha, dá aquele joinha, se inscrever no canal, é claro, e principalmente compartilhe com os seus amigos, compartilhe nos grupos de WhatsApp para termos conteúdo sempre às quintas-feiras dentro do canal. Vlog Rock, obrigado, até a próxima, valeu!